Eu sou Rodrigo Bueno e hoje nós vamos ver um vídeo do cara, Franklin Barbecue, fazendo um teste para ver se o brisket fica melhor embalado no butcher paper, no papel alumínio ou sem embalar. O que fica melhor? Vamos ver o que o mestre vai falar aí. Esse vídeo aqui, esse vídeo aqui do Franklin, ele faz parte de uma série da PBS, onde ele ensinou várias coisas, tem no YouTube, tem no aplicativo da PBS, onde ele faz vários preparos, ele ensina as técnicas dele. Então, hoje vamos ver esse teste que eles fizeram aqui. Já está bem adiantado, já está na hora de tirar, está pronto. Então, a gente vai ver qual foi o resultado disso tudo. Isso realmente é. Isso se sente muito bom, por exemplo. Você sabe quando os brisketes são feitos, quando a carne se sente suave e tente. Ele fala que a gente sabe que o brisket está pronto quando a gente coloca a mão por baixo e sente que ele está soft, que é macio e tender, é praticamente a mesma coisa, mas é quando ele está molengo, assim, que a gente sente ele com as mãos, né? Ele fala muito isso, de botar a mão por baixo. Sim. Oh, isso é bom. Olha, ele está quase se rompendo a parte quando você colocou. Sim, é. Preto que, nossa. Isso parece bom. Eu acho que vamos ter três experiências diferentes aqui. Oh, eu acho que sim. Olha, ele está dizendo que vão ter três experiências diferentes e eu acredito que, com certeza, vai ser totalmente diferente um do outro. Um grande pedaço de carne é quase tão importante que, de fato, cozinhar. Ele deixa o carne relaxar, reabsorber seus juízes... Ele está falando aqui que é muito importante esperar ele descansar. A gente já falou isso milhares de vezes e vai continuar falando. Então, eles vão esperar descansar e depois eles vão começar a testar. Olha, ele está dizendo, desculpa ficar te seguindo aqui, ficar na tua cola, mas é que tem briskets em jogo. Então, eu só vou estar na tua cola, eu não posso ajudar. Qual você quer provar primeiro? Esse que saiu primeiro. Vamos fazer uma ordem. Olha, o que saiu primeiro, pelo que ele está falando aqui, foi o do alumínio. Normalmente, o do alumínio fica pronto antes. Eu quero fazer o primeiro corte, eu vou cortar para entrar lá e esse é o final de corte. Eu só vou salvar isso para depois. Eu gosto de cortar na perfeição. É, ele está falando assim que... Ele usou um termo americano, mas é como se visse um profissional fazendo aquilo, né? E é lindo ver ele cortar sempre a mesma espessura de fatia. Ele falou que tem bastante... A gordura derreteu, dá para ver o líquido, né? Posso colocar isso na minha boca? Por favor. O problema de gravar isso aqui é ficar vendo esses caras comerem e tu não pode comer. Olha, ele está explicando aqui como é que é julgado um brisket, né? Então, ele fala que se tu levanta ele, ele tem que se manter no próprio peso. Então, ele não pode arrebentar. E aí, tu tem que fazer uma pequena forcinha e ele tem que estourar. Foi exatamente o que aconteceu ali. Ele falou que ele sentiu o sal, óbvio, mas que o sabor mais poderoso ali, mais pronunciado, é o sabor de carne. Olha, ele achou que o barco ia estar pior. Ele achou que ficou legal, ele gostou do brisket feito no papel alumínio. Ele falou aqui que esse aqui respirou mais do que o que estava preso no alumínio, porque o alumínio fica mais enclausurado, né? O do butcher paper, ele tem essa tendência, é um papel poroso, então ele respira durante o processo. Esse pedacinho aí deve ser o ouro. Olha, ele falou que está mais firme esse aqui. Dá pra ver que não tem mais nenhuma gordura aí no meio aqui, ó, derreteu tudo. A fibra está se abrindo, o tecido conectivo já desmanchou. Está extremamente suculento. Isso aqui é o que a gente, quando vai fazer um brisket, quer ver. Olha lá, ó. Aguentou, puxou, está perfeito. Olha, ele está falando que a gente enxerga, olhando para a peça, que é impossível conseguir um barco como esse num processo mais rápido, que realmente precisa de muito tempo para conseguir formar esse tipo de característica. Ele está dizendo aqui que tu não vai conseguir um barco muito parecido e o que tu pode chegar próximo é um barco mais queimado, mais crocante de quase queimado. E por dentro tu não vai ter essa umidade toda. Olha, ele tem um sabor mais pronunciado e também tem um cheiro mais pronunciado que esse que estava no Butcher Pig. E esse é o aberto total. Eles fizeram o processo todo sem embalar. Mas dá para ver que está preto piano, né? Devia ser um brisket muito bom, porque realmente dá para perceber que ele está bem desmanchado a gordura e ele tem ainda umidade. Dá para sentir ali que tem umidade. Esse é o aberto total. Aqui é o nosso brisket naquilo. Não, deve estar bom, hein? Parece uma festa que eu só quero ir embora quando me mandarem ir embora, quando me jogarem para fora. Ele diz que lembra o Burn Ends, mas como não sai daquela parte do brisket, por isso que ele não quis falar Burn Ends, mas lembra muito. É mais defumado, né? E tem mais, parece que um sabor concentrado de carne de gado. Eles estão viajando num papo de carro aqui, anfíbio de Cadillac. Olha a coisa mais linda. Olha, ele falou que o primeiro ali é o brisket do presidente dos Estados Unidos, o que ficou aberto o tempo todo. Então, deve estar extremamente saboroso e feito, né? Tem que entender a qualidade da carne, né? Um monte de fatores. Não é só jogar um brisket e deixar ele ficar pronto sem embalar. Ele gosta mais do que foi embalado no papel. Esse é o brisket no fio de alímino. É quase como uma mulher que está colocando as mãos altas e o seu lip-stick para sair. Ele está dizendo que aquele ali é o brisket de como se ele fosse uma mulher que colocou um sapato de salto alto, passou um batom e saiu para a festa. Esses são os três brisketes para mim. Eles têm diferentes qualidades, algumas são apenas um pouco mais feitas. Então, nós cozemos três brisketes. Todos são muito bons e todos têm características diferentes, prós e contras. Aqui é legal, ó. Então, vamos lá. Papel alumínio, butcher paper e sem nada. O tempo que demorou para ficar pronto. 11 horas o do papel alumínio, 11 horas e meia o do butcher paper, 12 horas o aberto. O bark ficou mais molinho no papel alumínio. No butcher paper ficou mais crocante, mas não tão crocante quanto o que estava aberto. E o sabor do papel alumínio tem bastante sabor de carne, bife, né? O sabor do butcher paper ficou no meio do caminho, ali entre smoked e bife. Então, tem mais sabor de defumado do que o papel alumínio e menos sabor de defumado do que o aberto. O aberto deve ficar bem potente, exatamente porque ele ficou mais tempo pegando fumaça, né? Ó, isso é muito importante. Quando você estiver procurando pelo seu brisket ideal, toda vez que você for fazer um teste, mude apenas uma variável. Que aí você vai conseguir saber se aquela variável teve efeito ou não. Sacanagem é que eu queria aquela bandeja toda pra mim ali, ó. Na verdade, a mesa inteira pra mim, não só aquela bandeja. Tá aí o teste do mestre, né? Franklin Barbecue, fazendo papel alumínio, o butcher paper e o aberto sem nada. Como ele falou, né? Tem os prós e os contras de cada um. Todos ficaram excelentes, pelo que eu vi. Óbvio que a qualidade da carne que ele tá usando deve ser muito boa. Espero que a gente consiga chegar no resultado que ele teve ali, porque só de olhar, tu fica com vontade de comer, porque tu sabe que tá incrível. E vamos nos aperfeiçoando. Quanto mais a gente estuda, mais perto a gente chega daquele resultado ali. Certo, galera? Um abraço. Ah, se inscreve aqui, ó, deixa o like pra receber mais conteúdo como esse.